Hoje tem frango caipira com polenta mole, moçada. E todos estão convidados para participar aqui, juntinho colado com o Oscar aqui pela cozinha. Ganhei um frango caipira, moçada. Que tal fazer esse frango caipira com a polenta mole? Já destrinchei o frango. Agora vou dar aquela lavada bem maneira mesmo, com água fervendo. Vou usar aqui dois limões. Então, é bom lavar, galera, com água fervendo sempre para tirar aquele cheirinho de frango fresco, né? Deixar aqui, ó, tudo bem. Não desconforme, ok? Gente, é muito simples. Ó, água fervendo. Usei aqui do limão. E vou lavar ele bem, galera. Vai ser um frango caipira para acompanhar a minha polenta. Ou vice-versa, né? Ou a polenta mole com o caipira. O frangão caipira que eu ganhei de presente. E se você está navegando aí pelo YouTube, caiu diretamente. Hoje partiu a aventura com o Oscar. Hoje você está convidado a participar comigo aqui, né, galera? Vamos lá, todo mundo aqui, ó. Gente, é muito simples o ingrediente. Cebola, alho. Isso aí vai. Vai tempero, gente. É de cada um, ok? Mas o meu é bem básico. Mas fica muito gostoso. Aqui, ó, vou usar. Já cortei aqui uma cebola. Agora vou usar uns seis dentes de alho para temperar meu frango, né, moçada? No capricho. Todos estão aqui, ó, me ajudando. Preparar esse frango caipira que eu ganhei de presente. Vem de uma chacra aí lá... De uma chacra lá de Itariri, moçada. O Paulão que trouxe o português. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo de coração. Por esse frango caipira, garoto. Ele falou assim, ó, se calhar um frango caipira aqui para você fazer uma receita para o seu canal, moleque. Obrigadão, Paulo. Tamo junto, garoto. Ele mora aqui, mas estão a chacra em Itariri, moçada. Gente boa, é um português. Ele é um português, é bem antigo aqui na minha região. Ok, vamos lá pra... Vou usar, galera, três tomates. Tô picando primeiro os temperos, ok? Ó, galera, isso é um mix de tempero seco, ok? Pra frango. É um mix. Cada um usa o tempero que quer aí. Tem orégano, tem pimenta, cuminho, páprica, páprica defumada. Tudo tem um pouco. Agora vou colocar um pouquinho de cheiro verde, cebola, picadinha. Mais um agora um pouco de alho. E assim vai um pouquinho de pimenta picada, dedo de moça, ok? Gente, esse frango vai ficar top. Vai ficar muito gostoso. E todos estão convidados a me ajudar aqui, galera. Já tô finalizando aqui temperar esse danadinho, esse frango gostoso. Faz tempo que eu não como frango caipira, moçada. Faz tempo mesmo. Já não, vou fazer esse frango caipira aqui. E quero todo mundo me ajudando aqui, fazendo parte da minha cozinha. Vai lá, moçada. Se você tá por aí, tá convidado a se inscrever no canal e vir fazer parte da minha família. Vou ficar feliz pra caramba em saber que você faz parte da minha família e eu também faço parte da sua família. Galera, eu usei aqui um pouco de azeite e bacon, ok? Vou dar uma dourada aqui no bacon primeiro. Dá uma puxada aqui nesse bacon. Deixar ele bem dourado, ok? Deixar bem esquentar aqui essa panela pra dar aquela dourada. Bem bacana mesmo. Esse bacon aqui, galera, é um bacon gostoso. Dá aquele um gostinho defumado. Nesse frango caipira. Usei aqui umas quatro colheres de azeite. E um pouco de bacon, ok? Olha aqui como já tá. Só esse bacon aqui já dá água na boca, né, galera? Só esse bacon aí é muito bom. Vamos lá, todo mundo me ajudando aqui. Agora aqui, moçada. Nesse bacon aqui, vou entrar com o frango, ok? Vou dar uma dourada no frango primeiro. Gente, tá bem temperadinho esse frango. Gente, eu uso todas as partes do frango, ok? Eu adoro o pescoço de frango, galera. O pescoço... Eu gosto da carcaça do frango, ok? Eu gosto de tudo, vai. Olha que lindo. Olha que frango top. Pois é, moça. Todos estão convidados a fazer parte da minha vida, né? Olha que lindo. Já tô bem quase finalizando esse frango. Agora eu vou preparar a polenta mole, moçada. Vou hidratar primeiro aqui o milho. Eu entrei com o dente de alho e um pouquinho de molho de caldo de frango natural, ok? Porque eu já tô finalizando aqui minha polenta. Olha que linda. Polenta mole, moçada. E o frango já finalizei. Olha aqui. Gente, tá um perfume aqui que você nem imagina. Hum... Me vejo a hora de chegar ao controle de qualidade. Obrigado, Deus. Olha que lindo ficou minha polenta. O prato principal aqui, não sei se é a polenta ou é o frango. Os dois são muito gostosos, galera. Uma polenta. Eu adoro uma polentinha assim. Ficou bem temperadinha. Eu usei ela um dente de alho, um pouco de azeite, um pouquinho de caldo de carne. Esse caldo de carne aqui é natural que eu usei, galera. Olha que polenta linda. Olha que frango. Olha que frango, galera. Hum... Esse molhinho ainda pra fazer um pirão também top, né, moçada? Hum... Obrigado, meu Deus. Eu agradecer sempre a ele, o Todo-Poderoso, nosso amigo. Ficar colado com ele sempre. Olha... Hum... Tô salivando, moçada. Eu sempre, quando eu tô fazendo alguma coisa pra mim, não vejo a hora de chegar ao controle de qualidade, né? Que sou eu mesmo, né, moçada? Pra ver se passa no teste. Hum... Obrigado, meu Deus, de novo. Tá chegando a hora do controle de qualidade. E todos convidados a fazer parte da minha vida. Que sempre vai ter uma receitinha legal. Ou um passeio pela Mata Atlântica, pelo mar. Não importa. Mas sempre vai ter alguma coisinha que venha fazer bem pros seus olhos. Pro seu coração, pra sua alma. Com o Oscar. Partiu a aventura com o Oscar. Porra, porra, ele tá faminto esse moleque, rapá. Porra. Ficou muito gostosa essa polenta. E esse frango ficou top, moçada. Vem esse frango caipira. Já não. Vou fazer uma receitinha pro canal, né? Hum... Gente, é muito bom. Muito bom mesmo. E agradecer sempre a ele. Não vou me cansar de agradecer a ele. O Todo-Poderoso. Meu amigo. Seu amigo também. Nosso amigo, né, galera? Hum... Galera, passou no teste, sim. Passou no teste, galera. Tá muito bom isso aqui. Nem cachorro come, galera. Nem cachorro come isso aqui. Por que o cachorro não vai comer? Porque não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada mesmo. Gente, o tempero ficou divino. Divino mesmo. Espero mesmo que vocês gostem do vídeo, galera. É um frango caipira. Bem simples. Bem temperadozinho. Muito gostoso mesmo. Daquele jeito, ok? É aquele franguinho daquele jeito. Essa... Ah, meu Deus do céu. Como é gostoso. Obrigado. Tô por aqui sempre, galera. Hum... Infeliz, né? Muito feliz. A gente sabe que eu estou aqui, ó. E todos convidados. Participar aqui comigo. Aqui, ó. Nesse prato, desse frango caipira. Hoje tem, sim, muito frango caipira e polenta mole, né, moçada? Vai. Espero mesmo que vocês gostem do vídeo. Tô por aqui. Um beijo. Um abraço bem gostoso e todos convidados a fazer parte da minha vida, ok? Vai lá, moçada. Deixa um joinha, uma mensagem bem gostosa pra mim. Fala se gostou da receita. Então, vamos junto. Tô feliz pra caramba com esse frango. Todo mundo está colado aqui comigo e tô feliz, ok? Vamos lá. Todo mundo aqui, ó. Ficou divino mesmo. Gente, é muito fácil. Fazer uma receitinha bem simples, com frango caipira bem fresquinho, que vem lá de Itariri, do Achacra, de um colega meu, do Paulão. Obrigado, garoto. Tamo junto. Beijo no coração de todo mundo e fui. Beijo no coração de todo mundo.